Falou internet das coisas, todo mundo já vai direto, hardware. Depois, software. Mas tem uma coisa que não pode ser negligenciada, o invólucro desse dispositivo no campo, e que dá um trabalho danado, né, Jones? É verdade, Jorge. Por exemplo, muitas vezes você tem um ambiente que é hostil, um ambiente agressivo, mecanicamente, possibilidade de impactos, vibração, umidade e tudo mais. Aqui um exemplo de um projeto que a gente começou com uma caixa comercial vendida aí no mercado, e com a evolução da especificação de projeto, a gente começou a melhorar a parte mecânica, o invólucro e tudo mais, no material que é o Tecnil, né, que é bastante utilizado. Mais robusto, né? Exatamente. E esse foi um passo que foi antes da produção, ou seja, antes da gente criar o modelo mecânico realmente, né, que vai ser produzido em série para esse dispositivo.